Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que é o seguinte, adultos infantis. Então, você que está ouvindo aí, o telefone é 3016-1764 e 3016-1765. E nós vamos fazer uma abordagem sobre esse assunto, levando em consideração o estudo que a gente realiza sobre os chakras. Então, vou começar falando sobre as fases da vida. Como é que a gente vê o amadurecimento de uma pessoa no percurso de uma vida, levando em consideração, obviamente, algum referencial. E esse referencial que a gente usa é o percurso de cada chakra. Nós vamos considerar os sete chakras magnos para que a gente possa conversar sobre o assunto. O chakra básico, o chakra esplênico, o chakra umbilical, o chakra cardíaco, o laríngeo, o frontal e o coronário. Esses são os chakras que a gente vai considerar para que a gente possa entender como é que o ser humano amadurece no percurso de uma vida. Bom, a coisa toda é que quando a gente acabou de nascer você está no chakra básico. A tua consciência está no chakra básico porque são essas energias que você utiliza que são as coisas bem reativas do ser humano. Ali você está no começo da tua vida, não tem informação que você possa processar, não tem nada. E o teu chakra básico é que toma conta de tudo para as tuas necessidades primárias de sobrevivência. Então, num período de mais ou menos seis, sete, oito anos, a tua atividade maior é no chakra básico. Nesse momento você é infantil, você está aberto para todas as coisas do mundo e as tuas reações a tudo que existe são dessa forma. Então, não tem muito jeito. Bom, sabendo disso, a tua próxima fase, levando em consideração que no primeiro período você estava aberto a tudo para aprender as coisas e tudo mais, você vai começar a utilizar aquilo que você aprendeu. Então, dos sete aos quatorze, aos quinze anos, dezesseis, aí vai variar de pessoa para pessoa, pode ser até um pouco antes, a utilização desse conhecimento e a confirmação deles pode começar a acontecer. Então, aí você já está numa segunda fase da tua vida e essa segunda fase é uma fase que você tem que considerar, é uma fase importante. Então, essa segunda fase é a fase das confirmações, de tudo aquilo que você viu no mundo. Aí você vai para a terceira fase, que seria, você já tem um pouco de conhecimento, já teve algumas experiências, você vai estar no terceiro chakra. Terceiro chakra, e aí você estaria por volta dos 21, 22, 23 anos, é como eu sempre digo, varia porque o amadurecimento dos processos energéticos de uma pessoa são diferentes e deveriam acontecer nesse período, nesse percurso. Ou seja, a cada sete, oito, nove anos, você já deveria ter lido e entendido todas as energias que um chakra pode trabalhar. Não integralmente, mas num percentual bem alto. E aí você passa para o próximo chakra, porque você já tem competência para isso. Então, nós estaríamos agora no terceiro chakra, aí já começamos a ser adultos. Isso vai acontecer com todos os chakras. O primeiro é o básico, o segundo é o esplênico, o terceiro umbilical, o quarto chakra seria o cardíaco, aí você estaria já acima dessa idade de 21 anos, de 22, Aí você coloca mais sete anos e você estaria cumprindo no chakra cardíaco, mais ou menos, na parte mais baixa dele, tudo aquilo que é o entendimento do mundo através dessas energias. Bom, deixa eu dizer para você uma coisa. Isso vai acontecer com todos os chakras. A cada sete anos, oito anos, nove anos, você deveria ter um entendimento da vida através de tudo que esse chakra pode te propiciar. Ninguém consegue ter o entendimento total de cada um, mas num percentual que seja razoável, 80, 90% das energias que ele permite que a gente utilize. Quando você chegar lá nos 49, 50 anos, 50 e poucos anos, você já deveria estar trabalhando no chakra coronário. Isso conforme a lógica que a gente tem. Ou seja, você vai fazendo o percurso da tua vida, vai amadurecendo, vai aprendendo, e lá na frente você já estaria trabalhando bem no topo da sua cabeça, na parte superior do prédio. E aí você vai me perguntar, e daí? Bom, daí agora vamos voltar lá para os primeiros chakras. O primeiro chakra é infantil. O segundo chakra é adolescente. O terceiro você já começa a entrar na fase adulta. E aí você vai permanecer nessa fase adulta, nos vários níveis, e depois é óbvio que você vai ficar numa situação cada vez mais madura, com um entendimento cada vez maior da vida. E é óbvio que esse amadurecimento tem que acontecer não só na nossa parte espiritual, mas na parte física, porque uma vai refletir a outra. Ou seja, a tua parte física, ela reflete a parte espiritual, que é o teu crescimento consciencial. Mas o que você faz fisicamente reflete também a tua parte espiritual, porque você vai estar fazendo... é um vice-versa. Então, mas de verdade, a nascente é sempre na parte da consciência, na parte que a gente tem que transita em todos os veículos. A consciência é uma organização energética que vai estar no corpo mental, no corpo astral e no corpo físico, como eu agora estou falando com você. De qualquer forma, isso que eu estou falando, se não ficar entendido por algum motivo, que eu sei que a gente vai falando, vai falando, aí você vai no foradocorpo.com e fala, Moisés, você disse tal coisa, e aí você faz a pergunta, que eu vou responder com o máximo prazer. Tá ok? Mas tudo bem. Então, você chegou lá no topo, nos 50 anos, 60 anos, não importa. Você já passou... já deveria ter passado pelo processo de todos os chakras. E aí, o que que acontece? Acontece o seguinte, que se a gente fizer uma análise da nossa sociedade e de nós como pessoas, vamos considerar, eu vou me considerar nesse meio, e cada um, a gente não pode falar dos outros, nós temos que falar do nosso contexto, onde nós estamos, né? Você vai descobrir uma coisa. Imagina os filmes que a gente assiste na TV. Dá uma olhada neles. Agora, eu sei que não é fácil a gente analisar, porque o que a gente está vendo, muitas vezes, é o que a gente quer ver, né? Aí você vai ver filmes de violência. Quantos tem? Anota isso. Eu posso dizer pra vocês, porque em uma semana, eu fiz a anotação de tudo que tinha de filmes, né? E fui fazendo os percentuais. Aí, as coisas que são da máxima infantilidade são apresentadas ali. Isso é uma regressão muito grande. Porque a forma melhor de a gente atingir o público é pegá-los onde eles estão. Ou seja, a nossa sociedade, ela é uma sociedade que trabalha nos chakras emocionais. Então, e a gente regride, não tem jeito. Eu vou dar um exemplo claro pra vocês, que aí vocês vão falar, puxa, isso é verdade. Imagina o seguinte, eu estava num local com uma pessoa que tinha por volta de uns 60 anos. E nessa época, eu tinha uns 26, 27. E eu estava com essa pessoa, né? E nós tínhamos ido juntos visitar um conhecido, né? Numa loja que ele tinha. Bom, eis que de repente, na loja, a balconista que aparece, é uma moça muito bonita e sedutora. E essa pessoa que estava comigo, eu me assustei, porque ele começou a trocar de pernas, né? E falar de forma muito infantil, como se ele tivesse a idade dela, né? E de repente, ele começou a tentar fazer uma sedução. sedução. A sedução está lá no chakra mais baixo mesmo, no chakra básico, né? Isso já é coisa da adolescência. Isso é um... Então, você vai dizer, não, mas então a gente não pode ter um contato físico com... Claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas você tem que fazer de acordo com a tua idade. Você não pode regredir. Se você regrede, aí já é outra história. Você está querendo mudar de idade. E essa pessoa ficou extremamente infantilizado, né? E eu percebi que a moça ficou incomodada, né? E ela passou a se dirigir a mim, né? E ele me empurrava. Ele ia me afastando, querendo conversar com ela. Eu falei, nossa, isso é muito engraçado, né? Porque um dia eu vou escrever uma crônica sobre isso. É uma regressão, né? Uma regressão absoluta, né? Da idade da pessoa. Então, é bom a gente entender isso, né? Pessoas que... Você quer ver uma coisa interessante? Principalmente as mulheres conseguem fazer os homens regredirem. Uma mulher jovem, ela faz o homem regredir. Se ela se aproximar de uma forma sedutora, o homem acaba regredindo, porque ele não vai ter condição, se ele não tiver maturidade, de se posicionar na própria idade em que ele está. Isso é uma coisa real, né? Então, essa regressão, ela acontece e a gente tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque esses estados eufóricos, que são os estados de regressão, daquelas risadinhas histéricas, daquela voz, sabe aquela fala infantilizada que a gente faz? Ou mesmo... E a pessoa ter a característica defensiva de muito recuo, quando tem alguém que é uma figura de autoridade, isso tudo indica que você está querendo se defender recorrendo a uma situação infantil onde você vai poder ficar mais tranquilo. Uma criança não tem que se preocupar tanto, porque ela não tem que fazer um confronto físico com o adulto na maioria das vezes. Ela fica uma criança. E essa regressão, então, ela acontece e no final das contas, se a gente não tiver consciência da parte espiritual e emocional, nós caímos numa situação que eu considero desconfortável para o nosso crescimento. Eu estou falando de tudo isso porque a gente fala muito sobre a evolução individual, sobre a libertação, sobre ter uma condição cada vez melhor de felicidade, de liberdade. Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida, mas a nossa cabeça tem que caminhar de uma forma progressiva, acompanhando também o nosso corpo físico. Senão você vai estar com 80 anos e vai estar se vestindo como um jovem que não tem nada a ver. Coloca um monte de coisa, de penduricalho e tudo, fala como um jovem, se gesticula como um jovem e isso é uma regressão. Aí você pode me dizer, mas é isso, mas você não está exagerando? Eu reconheço que eu posso estar exagerando, sim, mas eu estou querendo mostrar que nós precisamos ficar conscientes. Nosso telefone é o 3016-1764 e 1765. 3016-1764 e 3016-1765. Se você quiser conversar ou falar com a gente, é só ligar que nós estamos aqui. Agora, olha só. Já viu aquelas pessoas que fazem o domínio de território? Domínio de território é uma coisa bem engraçada. Opa, temos uma ligação? Então vamos falar. Alô? Alô? Eu não estou tendo retorno. Oi, Conceição. Oi, Conceição. Estou te ouvindo, querida. Sim. Então, você está falando dos chakras, e assim, eu tenho muitos problemas de sugar a minha energia. E hoje eu estou com 41 anos e trabalho em uma área muito simples e requer energia, porque eu estou lutando contra, para vencer as doentes, a área da saúde, né? E eu sinto que eu me dedico muito, é onde me expõe energia. Eu queria saber assim, como que eu posso estar trabalhando com o domínio de chakras, para tentar não ser tão sugada, né? Sim. Agora, Conceição, você trabalha com o quê? Ah, sou técnico de farmácia na área da saúde, onco, pediatria, criança queimada, UTI, caída lá, que arrasta a cabeça, são coisas básicas. Você está vendo que são coisas básicas? Isso é uma felicidade você estar trabalhando com a saúde, né? No mundo precisa de pessoas que trabalhem com isso, não é verdade? Com toda certeza. Mas olha, veja, eu não sei onde é que encaixa o que eu estou falando aqui, mas eu posso te responder, porque você está falando de perda de energia, não é isso? Sim. Então, o que acontece é que, quando a gente trabalha com pessoas que têm dificuldades, que são carentes em algum nível, é óbvio que essas pessoas vão acabar tomando um pouco das nossas energias, porque elas precisam dela, né? Eu até falo muito sobre isso, quando a gente fala sobre imposição de mãos, quando a gente fala de doação de energias através das várias técnicas que existem, cura prânica, reiki, jorei, passes, né? Porque o respeito, acho que esse trabalho é maravilhoso, ele ajuda muito, mas se a pessoa não toma cuidado, ela acaba sendo vampirizada. Isso é uma coisa que vai acontecer. E eu penso que a gente tem que tomar algumas atitudes, com relação ao atendimento que a gente faz. Primeiro, você não pode se envolver com as pessoas, né? Não é verdade? Você tem que tratar as pessoas com respeito, com carinho, mas você não pode se envolver, por exemplo, com a doença que a pessoa tem, senão você fica doente com ela, né? Então, é mais ou menos assim, viu, Conceição? Quando você vira a tua cabeça para trabalhar com uma determinada coisa, aquilo acaba fazendo parte da tua vida. Se você trabalhar com arte, a arte vai fazer parte da tua vida, né? Se você trabalhar com flores, as flores vão fazer parte da tua vida. Se você trabalhar com doença, a doença faz parte da tua vida. E eu acho que a questão toda é, primeiro, não se envolver e não fazer com que a doença faça parte da tua vida. Porque isso aí a gente acaba assumindo como um pedaço de todo o nosso contexto. Você tem que se manter sempre na melhor forma possível, sabendo que você não pode trocar energia com as pessoas. Então, eu acho que o posicionamento nessa relação tem que ser de máxima eficiência, tem que ser um relacionamento, assim, sincero, mas em que você não pode trazer para você e para a tua casa tudo aquilo que é sofrimento do outro, né? Senão você não consegue ir para frente. Enquanto a proteção do chakra, o máximo que você indica é isso, não se envolver para que o chakra não seja liberado, seja... Olha, deixa eu te explicar uma coisa sobre os chakras. Os chakras são captadores e exteriorizadores de energia, né? Então, o tempo todo isso acontece. E não existe relação entre as pessoas em que uma não afete a outra, certo? Se você ficar perto de uma pessoa que é muito depressiva, ela vai acabar, nesse contato com você, para equilibrar o ambiente, você vai perder energia para ela até que as duas fiquem com o mesmo nível. O resultado é que ela fica melhor e você fica pior, né? Então, a gente tem que saber o tempo que a gente pode ficar com cada pessoa para poder realizar o nosso trabalho com eficiência e sem, no final das contas, ficar desvitalizado e doente, né? Porque eu acho que isso não é muito bom. Tá, querida? Tá, tá, obrigada. Tá, Conceição. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão me ouvindo. Nós vamos ter o curso agora, este domingo, exatamente sobre chakras e sexualidade. E aí, nesse curso, eu vou abordar as formas, os tamanhos, o funcionamento dos chakras, o nível de consciência e os chakras. Vocês vão entender melhor sobre isso. As características de personalidade, comportamento e os chakras relacionados a esses comportamentos, que é importantíssimo, que é o que a gente está falando hoje sobre essa regressão à infância. Tem alguém na linha? Então, vamos lá. Oi? Alô? Vez. Oi, com quem eu estou falando? É a Priscila. Priscila? Muito importante. Quando eu vou fazer uma oração, uma oração do Evangelho, até segunda-feira, tudo, não consigo terminar, porque eu começo a vomitar de uma maneira tão ruim. Eu vomito, vomito muito, nem sei por hora ainda também, é assim, de um jeito horrível. Mas aí, depois eu volto, faço novamente e pervivo de ti. Atrás do tratamento de apometria, é que outros tratamentos que eu faço, que ficavam acontecendo comigo também. Muitas vezes eu vomito, faço o ato que estava no saco. Uma coisa bem ruim mesmo. Eu senti isso na garganta, uma coisa horrível, sabe? Sim. Então, Priscila, mas o que você gostaria de saber sobre isso? Eu gostaria de saber se isso é uma influência, se eu capto energia, por que será que acontece isso comigo? Porque se eu estou orando, fazendo uma coisa boa, uma meditação, uma coisa boa, eu não consigo terminar. Olha... Mas ao mesmo tempo, o tratamento. Então, Priscila, deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos considerar várias, muitas variáveis do que você está me falando. Primeiro, o ambiente onde você vive, as pessoas com as quais você convive. Então, isso é uma coisa importante. Senão, a gente fala ou faz alguma coisa e acha que aquilo vai resolver. As pessoas com as quais você convive é um fator importante para que você se sinta bem. A outra coisa é a condição familiar das pessoas falecidas. Isso você precisa verificar. Porque no momento em que você faz uma oração, você tem que considerar, por exemplo, se os espíritos falecidos, dos familiares, se eles aceitam o que você está fazendo. Eu vou tentar te explicar melhor. Se, por exemplo, uma pessoa é evangélica, na hora que ela rezar, se o tio ou o pai eram espíritas, eles podem ficar chateados com isso, porque eles vão achar que existe uma outra solução. Entendeu? Eles não aceitam que a pessoa esteja praticando aquele tipo de coisa. Aí você vai falar, puxa, mas isso é assim? Olha, eu estou falando pela lógica das coisas. Então você precisa ver, por exemplo, como é que são os seus familiares. Primeiro os falecidos, depois o ambiente da tua casa. Como é que é? As pessoas aceitam que você... Eles também estão fazendo junto comigo. Nós estamos sentados na mesa, todos rezando, fazendo um pai nosso, aprendendo uma parte do evangelho. Assim, uma oração... Não é nada assim fora do comum, uma oração prece de cáritas, uma oração normal, entendeu? Sim. E são todos evangélicos ou não? Não, na verdade, nós não somos evangélicos. A gente aceita qualquer tipo de religião. Então, o que é feito para essas coisas? Sim. Agora tem uma coisa. Te incomoda? Porque você precisa ver a tua parte emocional. Você aceita isso que você está fazendo? Eu aceito. Aceita? Mas não é só na oração. Se eu vou, eu estou também. Em algum tratamento que eu vou, estou lá deitada, recebendo um tratamento, eu não consigo terminar, porque eu começo a tossir, vomitar, é uma coisa horrível. Eu até rio e não consigo, não termino. Eu acho que ele termina o trabalho, mas eu me sinto muito mal, entendeu? Sim, entendi. Entendi. Então, olha só, Priscila, eu acho que isso aí demanda que a gente converse um pouco mais e que eu tenha mais informações para poder te ajudar. Eu tenho que fazer uma vez, com uma palestra, quando sai de lá, que eu vou conversar com o surdo, quando sai, eu passei mal também. Eu falei, gente, que absurdo, eu não posso procurar uma coisa boa, sei lá, alguma coisa que eu estou gostando, entendeu? É muito ruim. Eu até achava que isso era uma forma de retirar a energia negativa que sobrecarregava em mim e eu tirava, porque depois de um certo tempo eu me sinto bem, entendeu? Sim, sim. Eu me sinto, depois de que acontece, melhor assim, eu me sinto bem, assim, como se fosse uma descarga, né? Sim, entendo. Toda vez que eu vou rezar, aconteceu isso comigo. Então, mas olha só, Priscila, deixa eu te dizer uma coisa, isso que você está falando demanda muito mais um tempo de conversa. Eu vou te falar uma coisa, põe essa questão, mas detalha para mim no foradocorpo.com, você entra lá no nosso site, Fora do Corpo, que eu vou responder para você entendendo melhor do que você está falando e aí vai ficar tudo muito mais claro para que você tenha a resposta que você precisa. Tá ok, querida? Tá, Priscila, eu te agradeço muito pela ligação e a gente vai continuar. Como eu estava falando aqui no nosso programa de rádio, nós temos o curso de chakras e sexualidade. Então, eu falei que a gente vai falar das formas, tamanhos, funcionamento, a característica de personalidade, a sexualidade nas diferentes fases da vida, olha só. Aí, o desenvolvimento da sexualidade no homem e na mulher, você vai entender melhor isso, a sedução, o orgasmo, a masturbação, a abstenção sexual, a traição, a poligamia e por aí afora, né? Olha só, as consequências espirituais e energéticas de uma sexualidade não saudável. Você tem que entender as coisas na nossa vida ou são saudáveis ou não, né? Você vai falar, não, mas o que eu faço é saudável. Bom, a gente pode conversar sobre isso porque nós precisamos ter um parâmetro para saber o que é melhor e o que é pior, senão a gente faz o pior e acha que é o melhor, né? Então é uma boa ideia que a gente converse sobre isso. E eu vou falar sobre o chakra sexual e os seus bloqueios porque tem pessoas que têm dificuldades, né? Os transtornos sexuais, como você vai desbloquear os chakras, nós vamos falar sobre a heterossexualidade, a homossexualidade, entendeu? então eu acho que isso vai ser bom para que a gente entenda melhor sobre tudo, certo? Então, olha só, e o nosso tempo acabou. Então você entra no nosso site, www.centrodestudos.org e liga no 5904-2116 para fazer a sua inscrição para o curso de chakras e sexualidade e eu aguardo você. E aí www.centrodestudos.org